Eu tenho que passar o vídeo aqui. Batei um. Batei dois. Ah, não tô vendo ele. Ah, cadê você? Esfiado. Costa! Batei, chorar pra sacada, é. Não sei o que eu tô vendo. 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 Nossa, você abre o pão de matar comigo ali, eu tava com ação de novo. É possível que eu tô vendo. Não sei o que. Não sei o que eu tô vendo. Não sei o que eu tô vendo. Eu tô vendo que o garoto do tráfico parece um boss velho. É, velho, é um otário de doce. Para pra rilão aqui Mano, foi muito rápido Quando tu começou a trocar com os caras Eu tava tomando penkiller Ah, mano, o cara tem dois Tem dois caras Eu abri o teu cofre Hey, movement nearby The enemy's on the move Come on Os caras que ficaram vivos já extraíram E aí, eu vou lá E aí, eu vou lá E aí E aí E aí Ah, tem um full aqui Ah, tem mais um Tá vendo minha tela? Mano, a play agora, bicho, se os caras vieram me rushar, arrebentem eles, mano Ah, tá vendo? Porra, mas tá feio, bicho O cara foi 4, velho Não, é porque você manda um dente aí de 100 mil só Não, 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 não Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Um Ah 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 Vamos lá. 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 Matei. Matei. Muito duro. Matei tudo, bicho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matei de novo. Vamos lá. 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 Vamos lá.